Caraca, cê, eita, mano Mano do céu, esse racha foi foda, foi muito bom, mano, olha isso, velho Tá louco isso, mano Lado a lado, parceiro, lado a lado, TJQzinho, mano, olha isso, velho Fala, galera, meu vídeo é o Krokenflame 2 aqui, fala É o Morek aí, mano Cês tão ligado que eu sou um cara que eu gosto de fazer alguns reacts, né Principalmente se a gente se fala aqui de vida de jovem Às vezes eu faço alguns reacts de vida do crime Mas hoje, mano, nós vamos fazer um react do GTA V Roleplay Mais especificamente do servidor top aí que tá bombando, que é o Cidade Alta Em específico, mano, o que que acontece? Mano, o TJ, ele começou a jogar, né, no Cidade Alta E ele simplesmente, mano, ele, tipo assim, começou a se dar ali com os caras E, tipo assim, começou a fazer amizade com o Piozinho no meio do RP Eles correram, velho Eles fizeram um racha muito, muito insano, mano Eu, tipo assim, olhei rápido, né, o vídeo, algumas partes Pra poder tá mostrando aqui pra vocês meu react completo dessa corrida Que foi o TJ, o Piozinho, na verdade eram 4, 5 pessoas, se não me falha a memória E aí, mano, cês vão entender do que eu tô falando Ficou, mano, ficou uma parada muito, mas muito monstra mesmo No clipe, velho, que eu assisti, da live do Piozinho, mano Ele, tipo assim, rasgou, elogiu, mano, pro TJ O TJ cortava ele Ele fala, nossa, mano, o TJ corre pra caramba, velho O moleque sabe correr Ficou muito, muito da hora, muito da hora mesmo Eu não posso colocar aqui o clipe, né, da qual eu assisti Porque, tipo, não foi eu que retirei, entendeu? Não é meu, então Eu não posso colocar o clipe do Piozinho Mas eu vou fazer o react aqui da live do TJ, mano Tem uma live no canal do TJ de 3 horas de jogando RP, tá? Então eu tô deixando aqui no card aqui em cima Tem aqui embaixo na descrição a live completa Que, mano, tem lá um determinado minuto Que já já eu vou mostrar pra vocês, né? E, mano, deixa quieto Não vou enrolar muito, vamos logo pro vídeo, beleza? Ficou muito, velho, mas muito da hora Não se esquece, mano Deixa o like muito pra fortalecer Pra eu trazer mais vídeos desse tipo pra vocês E não se esquece de se inscrever no canal, mano Falta só mais 2 mil inscritos pra gente bater mil milhão Eu quero bater essa meta e conto com o apoio de vocês, tá bom? Então vamos lá reagir, mano Só bora, mano Bom, mano, vamos começar aqui o react É no 2 horas e 40 minutos É onde começa, tá bom? Se você quiser assistir depois Esse que é o minuto e que começa a corrida A corrida não, é que o TJ encontra o Piozinho, tá ligado? É, faz sentido, né? E aí vocês podem ver que ele já tá falando Olha, esse aí, mano, pra quem assistiu o Vida de Jovem Esse local aí é a garagem da Letty, não É da Letty, da Letty A mãe da Cleo, tá ligado? Tá de GTR, viado Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume Tá de GTR, mano T-Johnson, olha só Agora vamos seguir, né? Ó, é só eu explicar pra vocês Pra quem não tá entendendo nada O TJ tá de GTR, tá? Eu acho que ele acabou de pegar esse carro Não faz muito tempo E aqui na esquerda, mano Ali na Lamborghinizinha azul É o Piozinho, velho O Piozinho do Free Fire Pois é A gente vai de vez em quando escutar a voz dele Tá? Fala a tua, mano Eu tenho dinheiro Dinheiro marcado aí? Mas pegou aqui já O Flávio Esqueci de pegar Peguei pra ele Pobando É, os outros dois eu não conheço São quatro pessoas que tá corrida Acho que são quatro ou cinco, né, mano? Aí, ó, pode GTRzão já, mano A favela tá vencendo Aí, ó Tá, mano É como eu falei pra vocês Eu assisti um pouco mais pra frente Mas foi a parte do Piozinho Entendeu? Foi num clipe, né? Que eu olhei Mas tipo assim, velho Se liga só, mano É, é Deixa eu diminuir um pouco aqui o TJ Fala pra vocês aqui, mano É tipo assim Como eu falei pra vocês Eu caiu Recomendou pra mim um vídeo, né? De um clipe do Piozinho E aí eu assisti um pouco, né? Não assisti tudo Só uma parte assim Eu sei mais ou menos o que vai acontecer Tá bom? O TJ vai botar agora Gasolina E agora que vai começar, mano Olha só Mano, ficou muito da hora, velho Eu, eu sou uma pessoa, mano Eu admito pra vocês, mano Eu sou um cara que eu não curto muito RP, mano Sério mesmo Não sei por que Eu não gosto de RP Eu não gosto muito Entendeu? Fazer uma troca Hum Que tipo de troca, parceiro Então, tipo assim, cara Mesmo eu não gostando de RP Completa Beleza Vai, soca, filho Soca, soca Letraço de... Entendeu? Ó, falar o bagulho pra vocês Cara, esse servidor eu achei bem da hora, velho Tipo, eu achei... Bem clean, saca? Bem bacana mesmo Bem diferenciado, velho Gostei demais É, não dá pra ver o mapa direito Porque o TJ tá com a facecam dele ali, entendeu? Tá no canto ali a facecam dele Então não dá pra ver direito O mapa do jogo Tá ligado? Aí pega esse dinheiro aí Pra casa você precisa de alguma coisa Aqui tem mil sujo Aqui tem mil sujo Que é pra você poder pegar a corrida Beleza Bilzinho deu uma grana pra ele Três mil aí Deixa eu achar no tanque aqui, ó Ixi, ele tá cheio, mano Tem que conferir seu bolso aí Porque não deve ter mais espaço Nesses bolsos seus, não Essa calça coladinha sua aí Mano, tá apertado aqui Tudo que entra aqui fica socado Ixi Esse cara é louco Tudo que entra aqui fica socado Esse cara é doido, senhor Aí não dá, né, mano Aí Aí é osso, mano Galera, eu vou ter que editar isso aqui Pra cortar os palavrões, entendeu? Porque senão Se vocês perceberam os cortes É por causa do palavrão, tá, mano? Você sabe que aqui no YouTube Não é muito bom colocar os palavrões, entendeu? Eu comi o dele Meu Deus Comi o meu Você tá sem, ô Tim? Eu pude perceber Já adiantando pra vocês algumas coisas aqui É que, tipo assim Como o TJ começou há pouco tempo Eu acho Que o carro dele tá pouco tunado, velho Tá ligado? Não tá muito tunado como o dos outros Porque a gente vê Eu percebi, né Uma certa vantagem, velho Tá ligado? Uma certa vantagem dos caras É uma vantagem e desvantagem Porque vocês vão prestar atenção Quando começar a corrida, entendeu? A Lamborghini do Piozinho Mano, de reta Ela é braba O que é isso? Ah, mais um inscrito Cara, tô me um susto aqui, mano Mano, a graninha ficou da hora ali, velho Olha isso, pô Ficou muito, muito, muito bacana, velho Gostei demais, demais, demais Ficou bem da hora Grim Ficou bem da hora, mano Ficou bem da hora, bem da hora, bem da hora, bem da hora, bem da hora 3 mil pilas aí Só pra ir fortalecendo o passeio Agora vamos lá, senhor Mostra aí, TJ Mostra aí o Vida de Jovem nas vias Passa aí, galera É isso Mostra como é que você pilota o GTR E o brabo, senhor E vai começar a passeira Corrida zona louca, senhor Representa Ó, vou adiantando pra vocês Eu não sei Na moral Falando a tru da tru aqui pra vocês Eu não sei quem ganha, velho Eu não sei quem ganha Na moral, eu não sei quem vai ganhar Como eu falei antes Repetivei várias vezes já aqui pra vocês Eu assisti primeiramente essa parte aqui Em um vídeo que me recomendou De um clipe do Piozinho Que ele tava correndo com o TJ Entendeu? E eu vi algumas partes ele elogiando O TJ cortava ele Ele falou Pô, caraca, o TJ corre pra caramba, tá ligado? Só que eu não vi o final, mano Eu não vi o final Entendeu? Ah, meu parceiro Se o Maureka tivesse aí com a Lamborghini Lamborghini ou com a Lamborghini ou com a Como é que é o nome? Lamborghini ou com a Bugatti Não ia dar Não ia dar, senhor Quando for pra começar Vocês avisam Não ia dar, senhor Não ia dar pra nenhum deles, pô Tá doida, senhor Não ia dar, não ia dar Quatro anos de corrida aí, senhor Do GTA Segunda de jovem E é de seteras Você acha mesmo que os caras iam segurar nós? É nada, mano Vambora, senhor Vambora, senhor Quero ver como é que vai ser isso Quero ver essa confusão, senhor Quero ver essa confusão, senhor Bora 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 Primeira corrida, T-Josson Mostra esse, ó Representa 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 a gente Aí, ó Mano, que da hora, velho Olha só Detalhe Nessa hora que começou a corrida O Piozinho não sai Se liga Ele não saiu, o Piozinho Tá ligado? Ele tava trocando de música Na estrelinha Ele tava colocando uma música E ele ficou muito pra trás Mas mesmo o Piozinho Ficando pra trás, mano Se liga no que esse maluco faz, velho Se liga TJ disparado 205, 210 Chegando já aos 220 km por hora Não dá pra vocês verem Mas eu tava mostrando aí pra vocês GTR partindo Mano Monstro demais o GTR Só que vocês perceberam que a Ferrari Do outro maluco, mano Já meteu pra frente Foi embora O Piozinho chegando ali, ó Na esquerda Ele tava com o carro parado O Piozinho chegou junto Olha aí, ó TJ perdeu, mano Ele perdeu a curva Ele vai faltar agora Ele perdeu a curva Não, como eu falei Não dá pra ver o mapa Porque no lugar do mapa O TJ colocou a facecam dele Então não tem como ver Ali na frente já é o Piozinho Cortando ali É... Engraçado O TJ tá em segundo Ah, tá Tá em terceira Porque demora pra atualizar mesmo Tá ligado? Olha isso aí, velho Nessa hora aí Na live do Piozinho Na live dele Ele falou Nossa, velho O TJ corre pra caramba E tal, pá Fogo, mano Fogo Pode chamar palavrão Vai lá, TJ Mostra aí, mano Vocês perceberam? Nas curvas, velho Cortando de um lado pro outro GTR, mano Leva uma vantagem absurda Olha só Fez a curvazinha Aí é retão Aí pegou um retão nas curvas, né? Olha como o Piozinho vai Acho que agora o Piozinho passa do TJ Quer ver? Não, não passou, mano Não passou Tá ligado? Mas quando pega um retão, mano Olha só o retão Não vai Não tem como Olha, olha Um retão não tem como Olha, olha Ainda pegou ali sujeira, mano Ah, ele tá passando Caraca, cê Eita, mano Mano do céu Esse racha foi foda Muito bom, mano Olha isso, velho Tá louco, mano Lado a lado, parceiro Lado a lado TJ, o Piozinho, mano Olha isso, velho Nossa senhora, parceiro Passou, passou, passou Piozinho, passou, mano Lamborghini Zuda Bora, acelera Caraca, mãe Aquela Ferrari tem um monte de hacha nela Tem, tem A Ferrari Mano, a Ferrari O que aconteceu? O Ferrari tá muito Tá muito na frente, velho O Piozinho parou Quase, mano Quase que encosta Pode ir, pode ir Eu vou pegar ele Ó, o Piozinho diminuiu a velocidade Acho que pode esperar o maluco Que tá lá atrás Entendeu? E tem o cara da Ferra Tá lá em cima Vai regar, vai regar já Eu tô cortando os palavrões, tá? Eu tô cortando os palavrões, mano Aí o TJ vai embora, mano Vai embora Corre muito, mano A Ferrari A Ferrari corre demais, mano É disparada, mano Disparada, disparada Deve tá tunada Não sei se tem nitro Eu também não sei Tem que desistir mesmo Não aguento O que o TJ tá fazendo aí, mano? Ah, o checkpoint Ele perdeu o checkpoint Eita, TJ Tá ficando mesmo Eu tava botando música É, ó, o Piozinho falando Ele tava botando música Ah, liguezinha, hein Eu vou jogar ela pra vocês, mano Eu acho que mesmo Com você A polícia vai vindo Ah, não É a Ferrari Itália, mano Essa Ferrari Itália, mano Olha só Ele fez o melhor tempo e tudo Aqui na direita Aqui, ó Em cima da minha pesquena Record Constantino, Rafael Constantino, Rafael Deve ser o maluco lá A Ferrari Itália Mano, domina, velho Domina 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 demais, pô Olha isso Bateu todos os recordes ali na direita Eu escolhi na música Já tinha começado o bagulho Eu, eu Não tem como não, velho Não consegui completar, não Mano, que situação Agora o TJ tá isolado aí Tá em segundo Em primeiro Tá lá a Ferrari Monstra Né? E em terceiro Eu acho que deve tá Piozinho Quarto Outro amigo deles Eu falei pra vocês Que eram cinco Mas na verdade são quatro Tá ficando assim mesmo É tipo assim É da própria transmissão Tá? Não é problema Aqui ou coisa É da própria transmissão Mano, na moral Aquela Ferrari Ela não tem Não tem cabimento Não tem Não tem comigo não, TJ A Ferrari tava muito monstra Tava uma coisa Absurda, velho Absurda demais Ou é tunada Tem polícia também, velho É sério que tem polícia também? Aquela Ferrari acelerou de começo Porque ela sumiu E nunca mais apareceu A Ferrari tem alguma coisa nela, mano Alguma coisa no motor Tem, mano É até Mano, a gente tem que fazer Uma petição inicial A gente tem que fazer uma petição E pedir pros caras de Cidade Alto Colocar a máquina mortífera Se botar a máquina mortífera Na Cidade Alto Não dá pra ninguém, senhor Não vai dar pra ninguém Mete uma máquina mortífera E deixa eu solto o TJ Com esse monstro, senhor Ele vai ser o rei das corridas, senhor Não tem pra onde, não, filho Tá louco Ih, rapá Ih, rapá Rapá Sacou, velho Foi feio, hein, filho É o maluco? Quem se deu ele? Tá destruído aquele carro, mano? Oi Bati, foi meu recorde nessa aqui ainda Nem foi Tchê Me escrevei a curva ali, velho Ainda Tem que ter feito melhor Polícia vindo aí, eu acho, mano Ah, o maluco ficou pra trás Amigo dele Ficou pra trás Rapaz, se é amigo deles Ou o carro é muito manco Ou ele Pô, realmente Ele não Mano, esse GTR aqui Acho que é o que corre menos, né não? Rapaz Corre menos Eu não sei Porque, pô O cara Ele manteve, né Ali com o fiozinho, né É óbvio que se fosse no retão A desvantagem é Pô, é óbvia, né, velho Pessoal, se tem que virar pra esquerda É pra esquerda Ai Ai, é osso, mano Nossa, velho Tá osso mesmo Essas curvas aí, velho Eu não sei nem Vamos ver, vamos ver Tempo restante procurado A polícia vai vir, meu parceiro Olha isso aí Caraca Polícia colar junto aí, mano Olha o carro do fiozinho Cola, né, atrás Eu Ui Costou ali fino Olha, ó Fiozinho vindo ali no cheiro No cheiro Vai passar o TJ TJ fechou TJ fechou, mano Ele fechou Ele fechou Fechou de novo o fiozinho, mano Caraca, ele fechou o fiozinho duas vezes aí, velho Eita, perdeu Caraca, que curva Que curva ralada, senhor Quase ganhou, irmão Nossa, foi pouca, hein Que da hora, velho Que da hora Que da hora Que da hora Vou cortar o odd aqui Porque acho que eles vão começar a xingar pra caramba, mano Galera, então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, que parada louca, velho E é isso aí, mano Esse foi o TJ contra o fiozinho aí Nesse racha aí de rua aí, mano Essa corrida aí muito louca, velho Ficou muito top, velho Eu gostei demais Realmente essa cidade alta, mano É um RP, assim Fora da curva, mano Bem bacana mesmo Eu sou um cara que eu curto muito RP Mas, realmente Tem que tirar o chapéu E, ó Não se esquece de deixar o like aí embaixo Pra fortalecer Beleza? Se vocês quiserem ver mais vídeos desse tipo, mano Explode o dedo desse like, mano Explode o dedo desse like aí, mano Porque Mais Mais like, mano Se eu ver que tiver muito like nesse vídeo Com certeza eu vou Caçar aí algumas outras coisas Pra gente reagir Nesse Nesse RP de cidade alta Que Tá insano Beleza? Tamo junto, galera Até a próxima Mais um vídeo Não se esqueça de clicar em algum vídeo aí da tela Não vai embora, mano Clica em algum vídeo Fica aqui no canal Assista os outros vídeos que eu trago aqui pra vocês E não se esqueça de se inscrever no canal Pra gente bater a meta de meio milhão Tá bom? Tamo junto, galera E Valeu Falou É nóis E Foi Tchau, galera Tamo junto